Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Nesse vídeo você terá as informações detalhadas do reprodutor Osasco. E já te peço um joinha para a gente começar. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Osasco 4M nasceu no dia 4 de novembro de 1995. Registro MMM-A5873. Guzerá puro de origem. O som que o dano também vão ser. Vai, barbante JF, registro 9940. Reprodutor testado e aprovado para incremento leiteiro e corte em suas progêneas. Está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 85,30 kg e 92% de acurácea, com base em 75 filhas avaliadas. O seu índice de corte é de 18,01%, sendo DECA1. Ou seja, está entre os 10% melhores avaliados da raça Guzerá, de acordo com a ABCZ, em 2023. A mãe é derramada 4M, registro F7493, vaca que teve lactação de 3.890 kg de leite em 360 dias, basicamente a pasto. Osasco era de criação e propriedade do Márcio Moraes Sampaio, da fazenda 4 Meninas Agropecuária, de Cantagalo, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Excelente reprodutor que marcou o seu tempo, contribuiu imensamente no incremento leiteiro de suas progêneas. Possuía ótima estrutura corporal, bons aprumos, ampla abertura de peito, barbela solta, enrugada e flexível. Ótima capacidade respiratória e digestória, com narinas dilatadas. Apresentava também bom perímetro torácico, linha lombar plana, garupa nivelada ao dorso, sendo larga e de bom comprimento, costelas compridas, bem separadas e longas, aparelho reprodutivo equilibrado. O seu pedigree é composto por linhagens leiteiras das fazendas Igarapés, JF e da antiga seleção JA de Cantagalo, Fundação João de Abreu, Fazendas Itaoca e Canaã. Osasco está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 343,03 kg e 87% de acurácea, com base em 41 filhas avaliadas em 9 fazendas. Sua avaliação para corte tem índice na AVCZ de 0,85%, sendo o DECA 6, o que indica estar entre os 60% melhores avaliados da raça Guzerá. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.